Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda terça-feira, podcast Rabiscos que segue aí divulgando e falando o nome da literatura contemporânea. Há três anos e meio, Lua Ferreira, tudo bem com você? Tudo bom, Tadeu Rodrigues? Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui de novo. A gente está fazendo o nosso episódio separado hoje. Infelizmente. A gente fez dois juntos e já estava acostumado já. Não, eu já estava super acostumado, eu estou sentindo demais aqui, está um vazio nesse momento. Eu quero saber com o pessoal aí se eles gostam dos episódios solo, hein, que a gente está tentando fazer pelo menos um por mês aí, os episódios solo que a gente dá uma filosofada, só que tem que ser gravação mais à noite, né, Lua, pra gente tomar uns drinks. Tem, e tem que ter uns bons drinks. Pra ficar mais filosófico. Pessoal, é, lembrando que o Rabiscos está junto com a Editora Reformatório, um clube de conto contemporâneo. Então quem quiser participar, só mandar um e-mail pra gente, podcastrabiscos.com.br ou contato arroba reformatório.com.br, editora reformatório.com.br. Falar que quer participar, vai ganhar um conto na faixa, sem custo. Tem promoções também pro pessoal do clube e depois no último dia, na última segunda do mês, a gente junta e discute com o autor O Conto Lido do Mês. Um abraço pro Marcelo aí da Reformatório, que dá essa fortalecida. Quero agradecer também o do Lacerda, da Patois, que mandou Entre o Caos e a Humanidade, da Mariana Ferrari. Não sei se eu falei desse livro no último episódio, Lua, eu não fui no Correio ainda essa semana, eu não lembro se eu falei dele, mas se eu falei de qualquer forma, falo de novo. É um livraço, eu tô quase terminando ele. Mariana Ferrari tá contando Vidas Anônimos de São Paulo. Ela faz um trabalho jornalístico e lírico também, em prosa, muito bonito. Obrigado, então, à editora Patois, pelo livro Entre o Caos e a Humanidade, que a gente vai falar com a Mari aqui também. Lua, faça as honras da casa, que é o nosso convidado de hoje. A gente tá com o querido Matheus Baldi aqui, com seu livro de estreia Formigas no Paraíso, pela editora Farias e Silva. Faria e Silva. Prazer, Matheus, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, tô feliz demais. Vai ser um prazer poder falar com vocês sobre o livro, literatura contemporânea, enfim, todos esses assuntos que eu tô animadíssimo já pra falar. Tudo isso que é a casa do Matheus, né? O Matheus que é crítico, que é jornalista e critica os livros na resenha de bolsa, faz excelentes posts, excelentes análises também. Formigas no Paraíso, que chega aí como uma coletânea de contos e você aparece na estreia, Matheus, com bastante bagagem, assim, não parece nenhuma estreia. Você já vem de uma cultura de leitura muito intensa, né? E quem te acompanha sabe a observação que você tem na obra. Como que é agora sair do lado dos observadores e ir pro lado observar? Ai, não sei, porque é engraçado isso, porque essa é uma percepção, eu acho, que é de quem não convive muito comigo, porque os meus amigos, pros meus amigos eu sempre fui escritor. E desde antes, a resenha de bolsa começou em 2016, na aula de um professor que eu tive na faculdade, pra quem o livro é dedicado, né? Que é o Luiz Favilla, ele faleceu recentemente, enfim. E eu comecei a fazer meio porque tinha que fazer esse projeto e aí eu era até em dupla na época, e aí depois eu segui sozinho. Eu comecei a fazer a resenha de bolso nessa época, meio como um hobby, porque eu lia muito e uma amiga um dia virou pra mim e falou, cara, você lê muito, por que você não faz um blog? E eu falei, eu não vou fazer um blog porque já tem a Camila Von Holder que faz e eu, enfim, o site da Camila é maravilhoso, eu acho que ela é a melhor pessoa, assim, escrevendo sobre literatura já há alguns anos aqui no Brasil e mandar um beijo pra Camila. E aí eu não queria, sabe, entrar nesse molde, mas eu pensei, cara, não tem ninguém no Instagram fazendo uma resenha, resenha mesmo, sabe? Ficava muito na coisa do, ah, eu acho que, não sei o que, o livro, o autor, eu falei, não, mas e se tivesse um Instagram que fosse uma coisa focada e meio impessoal, assim, tanto que até recentemente eu não postava no resenha de bolso como, sei lá, Mateus, por exemplo, sabe? Dizendo, ah, oi, aqui é o Mateus, tá? E aí, enfim, na resenha de bolso as pessoas sabem quem eu sou pelo meu perfil e quando eu apareço lá, posto alguma coisa dizendo, ah, nossa, eu sou o Mateus, enfim. Mas, porque eu queria que fosse uma coisa impessoal mesmo, entendeu? Eu queria que fosse a coisa mais, enfim, eu não sei porquê, mas eu sentia que tinha que ser. E funcionou muito, e tanto que, enfim, por causa da resenha, comecei a escrever pro Estadão, não, pra PAUI, enfim, Estadão ainda colaboro, e depois, enfim, fui pra época e tal. Então, eu acho que, mas eu nunca larguei essa coisa de escrever ficção. Na verdade, eu seguia escrevendo vertiginosamente, assim, e mandando pros amigos, e todo mundo que me conhecia sabia, não, o Mateus é escritor, e aí começou a virar uma coisa meio, uma piada entre os amigos, principalmente aqui no Rio, que é, cadê o livro do Mateus? Escritor, meus amigos são escritores, e meus grandes amigos e amigas são escritores, publicados, e, enfim, conhecidos, e eu ficava lá, não, mas crítico que eles, não, crítico não, você é escritor, vai, cadê seu livro? E aí, eu senti que eu tinha uns contos, assim, que me agradavam, né, bons, vai lá. E aí, eu decidi, enfim, escrever, juntar eles, no caso, né, num livro, e, enfim, e aí mandei pra minha gente, que é a Lúcia Reif, e ela mandou pra Faria e Silva, e eles adoraram, e aí, enfim, eu também adorei eles, tá sendo um trabalho ótimo, e o Rodrigo Faria e Silva é incrível, o editor é incrível. A edição ficou linda mesmo. E você ficou com medo de ser criticado, assim, teve aquela coisa, tipo, como é que vai ser? Porque você que escreve resenha, né, você faz uma análise aprofundada da obra, você já lê com esse olhar diferenciado, também, assim, é. Cara, estranhamente, eu não tive medo. Agora, de vez em quando, eu tenho, sabe, quando eu mando pra alguém que eu admiro, eu mandei o livro pra umas pessoas, assim, que eu queria muito opinião, e que eu sabia que eram leitores muito exigentes, e eu fiquei com medo. Mas eu falei, ah, cara, o livro já tá no mundo, enfim, vai fazer o quê? Assim, eu acho que nem deu tempo de sentir medo, assim, sabe? Quando eu vi, eu falei, ah, tá bom. Mas o que me ajudou muito foi que, quando eu mandei o livro pra Noemi Jaffe, eu recebi a orelha, e ela me mandou a orelha, eu quase caí pra trás. A orelha maravilhosa, né? E aí eu falei, ok. E da Noemi ainda, né, porra? Pois é, pois é. E eu devo muito à Noemi, assim, eu queria que fosse ela fazendo a orelha, porque eu fiz um curso com ela, e ela, lá em 2014, 2015, se eu não me falo a memória, e foi fundamental, assim. Não o curso, mas o curso também, mas, assim, as coisas que ela me disse, sabe? As conversas sobre literatura, enfim. E aí eu entendi que ali tinha alguma coisa que valia a pena explorar, sabe? Sabe quando você vê uma luzinha no fim do túnel, assim? Eu falei, ah, então é por aí. E aí eu mandei pra ela, meio sem expectativa, assim, nossa, se ela topar, eu já tô feliz, mas aí quando veio a orelha, eu quase caí pra trás. E aí eu falei, bom, então tá. Então é um livro que, ok, minimamente merece ser publicado, né? Minimamente não porque é Noemi, mas, enfim, me dava ali um respiro, sabe? Pra eu, pelo menos, conseguir me publicar sem surtar, sem entrar nessa. Te deu uma base, né? E agora, com o livro lançado, em que papel você se sente mais confortável? Você já consegue visualizar isso ou ainda tá se adaptando a essa nova realidade? Apesar de você já ter falado que se via, né? E os seus amigos o via como escritor já. É, olha, eu acho que se mantém isso. Meu lance é escrever, então, seja uma crítica, seja algum ensaio, ou algum artigo acadêmico, ou sei lá, um romance, um conto, acho que o prazer é o mesmo. Evidentemente, cada um tem suas dificuldades, mas eu escrevo, cara. Eu sou escritor, assim, se é crítica, se não é crítica. Eu acho que essas coisas são um papel muito mais social, ah, é jornalista, é escritor, é crítico, do que efetivamente... Porque o que eu passo é escrever, o que o crítico faz é escrever, no fim das contas. Então, enfim, eu acho que... Esse é o seu caminho, né? É. O quanto que a sua obra comunica com o feminino, e quem são as mulheres na sua vida? Nossa, boa pergunta. Eu acho que comunica... Olha, não sei. Eu posso falar por mim, na minha experiência, que escrever esse livro, e escrever com personagens femininas, uma coisa que começou em 2015, me ajudou a me descobrir como uma pessoa queer. Então, e por uma questão de... Ah, porque eu não sabia muito isso de queer e não binário, então, ah, se não é homem, então mulher. Eu estava meio assim, eu não sabia o que eu era. Quando eu voltei de Roma, em 2015, eu voltei totalmente de Zureta, que eu fui visitar meu pai depois de oito anos, e conhecer meu irmão, Caçula, e rever meus irmãos, que agora estavam quase adultos. E eu voltei para o Brasil depois de um mês completamente de Zureta, assim. Eu voltei com o diário da minha mãe, que meu pai tinha lá. Minha mãe tinha deixado em Roma em 95. Caramba. Meu pai me deu. 20 anos depois eu abri na página que minha mãe descobri que estava grávida. Então, assim, foi uma loucura. Internamente eu estava muito devastado. Caramba, que loucura isso. É, e eu comecei, acho que eu nunca tinha falado isso, assim, em ONU, né? Meus amigos sabem, mas, enfim, feliz de poder falar a primeira vez para vocês. Legal, né? E aí eu comecei a escrever, e meus amigos falaram, eu comecei a escrever com uma personagem feminina fixa, que era Ana Sofia Terra Leste, daí vem o username. Isso eu também nunca falei em público. Legal, eu ia até te perguntar do Terra Leste. Eu estava na livraria da Travessa, em Botafogo, e veio. E eu estava brincando com o sobrenome de um autor policial, que era Sam Eastland, e aí eu fui brincar com essa palavra, porque eu faço isso, eu fico brincando com as palavras quando estou entediado, e aí eu fui traduzir o Eastland, surgiu o Terra Leste, veio uma epifania. E aí eu cheguei em casa, escrevi esse conto da Ana Sofia, e de repente, cara, meus amigos falaram, cara, é a melhor coisa que você escreveu, pelo amor de Deus, continua. E aí eu não parei, e de repente começaram a vir essas mulheres. A que veio mais consistentemente, e que veio primeiro, por isso abre o livro, foi a Karen, de Caia Chuva, que é o conto que abre o livro, e que ganhou o prêmio Paulo Henrique Esbrito, lá da PUC. Que legal, que bacana. É, e esse prêmio foi assim... Ah, é esse tipo de conto, então, que eu tenho que escrever. É essa direção, esse tom, essa coisa, essa coisa bem adulta, assim. Eu tinha 23 anos, então, assim, foi meio uma bússola, sabe? Foi uma luz, meio assim, um refletor, dizendo, ó, tá aqui o caminho. E essas mulheres vieram, cara, e conversando com amigas, muito. A Karen veio, eu tava conversando com uma amiga minha, por isso que tem Cecília no conto, que o nome da minha amiga é Cecília, e eu botei que era o nome que a Karen dava quando eu tava em Polinhano, que foi uma cidade que eu visitei em 2016, uma viagem com meu pai, no verão, enfim. Uma loucura essa viagem, mas Polinhano foi a primeira parada, eu fiquei muito encantado. muito fascinado. E Cecília falou, cara, eu vou correr amanhã, eu vou dormir que eu vou correr. E já era, tipo, uma da manhã, uma e meia, duas, e tava chovendo. E aí ela... E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, uma mulher correndo na chuva, na neblina, e aí veio o conto, veio naquela rajada mesmo, assim, escrevi em 40 minutos. Daquele fôlego, né? Foi uma coisa assim... Nossa! É. Foi uma coisa, assim, bem no tempo de escrever mesmo. Eu quase não revisei ele. Ele saiu pronto daquela forma. Minha única dúvida foi com o final, né? Se eu blocava ele ou não, se eu deixava tudo em um parágrafo só, se eu quebrava, fazer aquela coisa que um leitor falou que era uma coisa meio... O concretista. E aí eu nem tinha pensado por isso, porque não era pra ser uma poesia, mas, enfim, gostei que ele leu assim. Gostei que foi lido assim. Agora, sobre as mulheres na minha vida, eu fui criado por três mulheres, né? Eu não vou cair no papo de dizer três mulheres fortes, acho que... Enfim, eu faço análise há muito tempo, então acho que... Não é permitido. Deu pra desmistificar isso. Mas, definitivamente, três mulheres que lutaram muito pra ir contra a corrente, de alguma forma, do que o mundo queria delas, né? Quem são esses mulheres? Minha mãe, minha avó... Minha mãe, minha avó e minha tia-avó, pra quem o livro é dedicado, né? Porque ela faleceu em junho do ano passado e o livro tava... Enfim, já tinha acertado com a Farine Silva e até então a dedicatória ia ser pros dois Luís, Alfredo e Favila, mas eu falei, não, vou voltar pra metida. Que era a mulher mais livre que eu conheci. Enfim, minha tia-avó, irmã da minha avó. Que foi uma coisa, assim... Devo tudo a ela. Então, essas três mulheres, até a minha mãe se casar com o meu pai brasileiro, eu tenho dois pais e uma mãe. E aí tudo isso entra na fabulação do queer também, na formulação do queer, porque... E é uma fabulação também, porque você entende, cara, dois pais e uma mãe não tem por que seguir ordem ou lógica heterossexual normativa nenhuma. E minha mãe casou com o Fernando em 2000, e eu... Mas até então a minha referência era minha mãe, minha avó e minha tia. Então, assim... Mas aí, lá pra adolescência, eu comecei a ter muita amiga mulher. Eu entendi muito cedo que eu não gostava dos homens, mas eu queria... Nada contra o Tadeu, eu adoro o Tadeu. Ufa, ufa! Depois a gente conversa em off. É, eu tinha uma coisa de... Eu não queria pertencer, mas ao mesmo tempo eu queria. Tipo, eu não gostava, mas ao mesmo tempo era a única possibilidade que eu tinha de uma vida social. Então, eu não vou tentar ser homem, vou tentar ser hétero, vou, enfim... E é um horror, um desastre. Falei miseravelmente. Falei, falei, assim, brutalmente. Ainda bem. Ainda bem. Mas, enfim, acho que o papel é esse. Aí o feminino foi me puxando, sabe? Mas chegou uma hora que eu falei, não, não quero ser mulher. Assim, tanto quanto eu não quero ser homem, eu quero ficar no meio do caminho. Uma coisa meio não-binária, o máximo possível. Andrógeno, não-binária, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria fechar a questão nisso, sabe? Aí eu acho que o queer dá um leque mais amplo, sabe? É um termo mais guarda-chuva e eu me sinto plenamente confortável. Matheus, você consegue, assim, brevemente explicar para a gente, para quem está ouvindo, que muita gente não entende, né, essa... O queer, né? Esse que aí na sigla. É falar brevemente, tem mais a ver com sexualidade, com gênero ou com comportamento, essa questão do queer? Olha, isso é uma coisa que eu venho lendo muito, porque, assim, dentro das teorias também tem várias vertentes, então, enfim, eu entendo, a partir das vens de leituras, o queer como uma ruptura com a heteronormatividade e com o cis, né? Que é você se identificar com o gênero que você nasceu quando... Que te designaram quando você nasceu. Então, no meu caso, é uma questão de gênero e de orientação sexual, assim. É de... Enfim, eu me relaciono muito mais com mulheres, mas eu gosto de homem, gosto de trans, gosto, enfim... Esse queer como uma... Como não fechar a questão pra nada. Sim. Deixar a coisa mais aberta possível e... E eu desisti, cara. Real desistir de ser homem. Real, assim. Botar a calça em uma blusa social e ir pra rua pra mim é uma tortura. Começar a usar vestido, sair, maquiar. A menos quando, sei lá, eu vou no cartório pra minha avó resolver uma coisa. Aí eu boto a calça porque eu sei que pode dar ruim, sabe? Pode dar problema. Pode, sei lá, não ser bem tratado, podem atrasar o que eu preciso conseguir, sei lá, pra minha avó. Eu não quero, sabe? Aí eu faço a concessão de botar a calça, coisa e tal. Mas, cara, é uma tortura. Imagina. Eu passei a usar vestido, saia e me maquiar. Primeiro no carnaval, lá pra 2016, que foi quando eu... Ah, não sei. Foi meio que... Eu entendi que no carnaval eu não correria tanto risco. Eu lembro que teve até uma vez que tava num bloco com mais amigas em Santa Tereza e um rapaz homossexual passou e falou, ah, mulher na fantasia. E aí eu ri, eu falei, cara, não vou nem... Primeiro que eu tô no meio de uma multidão, mas assim, não é uma fantasia. Mas aí ano passado, depois que minha tia faleceu, eu comecei a entrar nesse turbilhão de novo. Aí pandemia, aí fazendo análise, quatro vezes de semana eu falei, chega, não dá. E aí eu decidi, de fato, aí comprei vestido, comprei saia, maquiagem, aí comecei a exercitar isso. Eu acho muito curioso você falar dessa relação. Eu quero te fazer uma pergunta do que você começou falando aí, mas essa relação com as mulheres, né, e como que a sua vida te acabou colocando num espaço que você se reconheceu queer e ao mesmo tempo rompeu também com, talvez com um protocolo social que você seguia. E você falou no começo, e eu tô coçando de vontade de perguntar, em relação a esse diário que seu pai te deu da sua mãe, tipo, de anos, que ele deixou com ela e você leu esse diário. E, cara, puta merda, que loucura isso. Como foi isso? Eu cheguei em Roma depois de oito anos, eu fui três vezes pra Itália em 2005, 2006, 2008, foram bem traumáticas. Eu não sabia ficar longe de casa, eu era criança, meu pai tinha dois filhos pequenos, também não sabia lidar com adolescente, então, pré-adolescente, depois adolescente, na última vez que eu tinha 14 anos, então ficou uma coisa assim, meio não resolvida. E aí meu pai falou que tinha nascido meu novo irmão, que é 20 anos e cinco dias mais novo que eu, eu sou dia 7 de junho, ele é do dia 12, e eu falei, cara, não dá, eu preciso ir pra Itália, eu vou fazer 20 anos, 21 anos, eu preciso, sabe, reconectar com meu pai e construir essa relação. Meu pai foi embora anteontro, meu pai veio pro Brasil, por causa de um, ficou 10 dias aqui por causa do lançamento do livro. Que legal. Enfim, tá tudo certo, tudo lindo, mas na época era um buraco, uma lacuna na minha vida, eu falei, cara, eu tenho 50% meu em outro lugar, por mais que eu tenha um pai aqui e uma família, não dá pra ignorar isso. eu fui pra lá e foi ótimo, e meu pai pegou umas coisas que minha mãe tinha deixado em Roma, entre elas estava o diário. Eu não lembro muita coisa, por incrível que pareça, o diário tá com a minha mãe, enfim, uma vez, acho que foi ano passado, que minha mãe tava se mudando, e aí eu até peguei pra ver umas coisas, não tinha muita coisa, eram meio anotações da vida, assim, em Roma, nada que me chamava muita atenção, que me chamasse muita atenção, mas tinha uma euforia monstruosa na página que ela descobriu que tava grávida, que era no novembro de 93, e aí tinha várias variações de nome, qual o sobrenome que ia usar, como é que ia ser, e ela comemorando e fazendo corações, e eu chorei, assim, convulsivamente. Caramba. Isso eu lembro, eu sentado no sofá de casa em Roma, verão, calor, e eu chorando convulsivamente, assim, e aí meu pai me deu as fitas do casamento dele com a minha mãe, em meu nascimento, ele no Brasil em 92, eu trouxe tudo pro Brasil, passei pra DVD, botei no meu computador, depois devolvi pra ele, aí de vez em quando eu revejo essas fitas, enfim, é muito doido, mas eu sou arquivista da família, eu falo isso, eu enchi o saco, eu enchi o saco, eu peguei essas fitas, eu fiz todo mundo da família assistir comigo, eu fazia perguntas, eu, quem é essa pessoa, mas por que que você parou, mas por que que fez isso, mas como é que era? é, eu, 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 é, é, era isso. legal, eu achei que, nossa, eu acho que isso, isso coroa ainda, a relação, toda essa relação, a bonita relação que você tem com a sua tia-avó, que você falou, né, da força dela, e é legal isso, cara, é, eu gosto dessa troca também com o autor, muitas vezes, justamente por saber algumas entrelinhas da vida, né, que a gente consegue ir acessando, e conversando, e entendendo, talvez, até mais o, o conteúdo dos contos, por exemplo, né, Lua? Sim, não, então, a Juliana Leite, que é uma amiga super querida, e baita escritora, autora do Entre as Mãos, ganhou a PCA, ganhou o prêmio Sesc, um beijo pra Ju, ela virou uma vez pra mim, e ela foi definitiva, porque ela virou pra mim uma vez, e eu não sabia sobre o que eu escrevi, eu sempre estava numa mesa com alguém, conheci uma pessoa nova, sei lá, na mesa, e aí, e aí, e sobre o que você escreve, eu sempre falava pra algum amigo, ah, fala aí sobre o que eu escrevo, porque eu não sei, só que a Juliana, né, conversa, a um metro de onde eu tive a Epifania do Terra Leste, virou pra mim e falou, você escreve sobre família. Olha só. E aí eu falei, não tinha parado pra pensar sobre isso, mas acho que sim. E eu não sei, eu acho que sim, acho que hoje em dia, não, talvez majoritariamente, mas sim, sim, sim. Mas sobre as relações, né? É, 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 e enfim, olhando pra trás, e agora que a gente tá falando, falou sobre isso, e tá falando, é, acho que essa busca toda, minha família, sim, sim. Faz um link interessante aí, né? Matheus, você deu uma entrevista pro Plural, onde você disse que você, que esse livro te trouxe de volta à vida, né? Você tava morta, que escreveram o livro, salvou a sua vida. é por que esse sentimento de morte em vida? Cara, essa coisa de ser homem mesmo. Nesse, nesse conflito mesmo, né? É, 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 porque cada conto que eu escrevia, e cada mulher que eu escrevia, e que eu sentia uma alegria profunda, uma alegria tremenda, por mais complicadas e problemáticas que elas fossem, mas elas me pareciam infinitamente melhores do que os homens, e só tem três homens bons nesse livro, né? O Bruno, do Mais Alto Que o Mundo, o Taxista, do Último Conto, e o Marcos, do Conto do Cemitério, né? Eu, eu... E aí, escrever essas mulheres foi, assim, uma libertação, e aí, cada vez que eu escrevia, eu mandava pra alguma amiga, e elas tipo, cara, mas, porra, mas tá muito bom, mas essas mulheres, como é que você vai nisso, e você é homem, e eu... E aí foi me dando uma coisa, sabe? Foi me dando um... uma coisa, assim, uma angústia, até que eu tive um relacionamento com uma mulher, acho que eu sou amigo até hoje, sou amigo hoje e tal, e ela virou um dia e falou, queridinho, deixa eu te falar uma coisa, eu sinto muito te dizer isso, mas você é homem. E, cara, isso ativou o maior de todos os alarmes e alertas dentro de mim, eu entrei em parafuso e, tipo, eu falei, mas por que que eu tô reagindo assim? E vamos fazer terapia, e aí vai minha analista quebrando e quebrando e quebrando. Então, acho que o processo mental e psíquico de escrever esses contos foi me botando em contato com o que eu tava negando há vinte e tantos anos. E que eu sabia que existia, mas que eu não conseguia formular, eu lembro, cara, foi muito surreal, foi muito surreal, eu tava revendo o filme da Copa de 2002, e aí apareceu o Bala aqui da Alemanha, e eu falei, nossa, mas ele era lindo, e aí eu lembrei que eu vendo criança a Copa, eu pensava isso, mas é uma avaliação muito mais sutil e muito mais infantil, claro, mas o sentimento tava ali, vinte anos depois, sabe? E aí eu falei, puta que pariu, sabe? O quanto que eu tava mascarando as coisas, e o quanto que eu tava, enfim, fugindo em direção a um padrão normativo que nunca me serviu, que eu não fazia questão, mas eu forçava, porque a gente é forçado a isso. E aí, enfim. Será que essa coincidência de lançar o livro, talvez você se reconhecer nisso tudo que você tá falando hoje, através de análise, através de um trabalho interno, será que não precisava disso pro livro de fato sair assim, e falar, pronto, agora eu tô confiante o suficiente, ou você acha que não tem rinco? Acho que sim, quando o livro saiu, eu tive que tomar a decisão, como é que eu vou me apresentar, né? E aí eu falei, é queer, eu acho que é. Mas assim, eu botei isso numa resposta, eu não quis que tivesse nenhum release, em nada, tipo, ah, um autor queer. Agora não, agora tudo bem, agora pode ser, não tem problema, mas eu não queria que, eu ainda não quero que, que o livro vire uma recepção sobre sexualidade, a minha sexualidade, acho que pode ser a sexualidade que tá presente no livro, a negação do homem, do masculino, do heterossexual, o questionamento, acho que é um livro queer pelo avesso, se é que isso é possível, eu acho que é o mundo que eu espero, pelo contrário, então, mas acho que sim, bonito isso que você falou, eu não tinha parado pra pensar nessa mística, de que eu levei 12 anos pra publicar um livro, mesmo já tendo escrito trocentos, mais de 20 livros, e não publicaram nenhum, porque eu precisava disso, acho que é isso, eu vou usar essa resposta. É, porque ouvindo você falar, eu pensei nisso instintivamente, eu falei, parece que tem muita relação, tipo, agora eu me reconheci, agora eu sei quem eu sou, agora eu posso lançar meu livro, né, não sei, ouvindo você falar, me deu essa sensação, desculpa, Lu, eu te cortei. Não, me cortou não, e agora eu entendo, sobre o que eu escrevo. Agora, você mencionou o Bruno, do conto Mais Alto Que o Mundo, e esse personagem, ele passa por uma, por uma tentativa ali, de um abuso, de uma violência sexual. Você já teve alguma experiência próxima disso? Eu acho que esse, não sei se é meu conto favorito, acho que ele, junto com um pouco de sangue, eu amo um pouco de sangue, eu amo aquela gente completamente surtada, eu amo um pouco de sangue, as prostitutas, aquele cara maluco, aquele motorista louco, aquela, aquela dondoca, rica, totalmente surtada, eu acho, eu adoro. Mas o, o Mais Alto Que o Mundo, foi um conto, assim, meio que definitivo, deu, a minha experiência com os homens, sempre foi uma coisa muito violenta, tanto afetivamente, quanto me relacionando, assim, sei lá, na escola, ou no mundo, mas afetivamente, sim, e tem essa coisa, eu já conversando com amigos, gays e tal, e vendo. Outro dia, eu vi um menino fazendo uma thread no Twitter, falando, cara, tem que parar essa coisa, do rapaz novo no mundo gay, ser tratado como uma presa. E eu tive uma situação bem pesada, como num carnaval, quando eu tinha 14 anos, eu fiquei imprensado, no meio de uma multidão, num bar, em Ipanema, aqui no Rio, e uma área tradicionalmente gay, da cidade, e os caras passando a mão em mim, durante 20 minutos. Tipo, nossa, vou te quebrar no meio, novinho, não sei o que, e eu, caralho, apavorado. Evidentemente, lógico, isso atrasou em muitos anos, eu aceitar que eu, queria me relacionar com pessoas que podiam fazer isso comigo. E aí, como é que você resolve isso? Daí eu fui entender, com o tempo, que não era uma coisa heterossexual, era uma coisa masculina, dos homens. E mais ainda. E aí, o que foi definitivo pra eu seguir em frente, encarar, que foi, tá, mas e aí, as mulheres crescem com medo desde que se entendem por gente. E aí, se relacionam com os homens, estão apostando aí. Eu não vou fazer isso? Porque se eu não fizer isso, eu vou estar negando, minha esperança no mundo melhore. E eu não nego essa esperança jamais. Eu acho que, nesse sentido, eu sou o tópico. Eu acho que tá uma merda, tá horrível, mas pode melhorar. Olha, nos últimos dez anos, cara, nos últimos dez anos, não se falava de feminismo, não se falava de homofobia, não se falava de nada. 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 A minha geração cresceu com aquilo que eu acho que é a coisa mais nociva, que é a Tio and a Hop Man. Aquela série que o cara pegava geral e o irmão que não pegava ninguém e tratava de mulheres legal era um fracassado. E todo mundo dos meus amigos queria ser o Charlestine, eu mesmo. Por quê? Ah, porque a atriz pornô, porque a droga, porque isso, porque aquilo eu não bebo, não fumo, mas, enfim, o hétero da festa e do sucesso heterossexual tava ali. Isso é absolutamente prejudicial. Absolutamente, eu não tenho a menor dúvida disso. E, enfim, eu cheguei à conclusão, comigo, e aí eu falo isso, porque, enfim, é uma percepção minha, que tem esse papo, todo homem é um estuprador impotencial. Eu acho que todo homem é um genocídio em potencial. O que o patriarcado faz, o que os homens são ensinados a fazer é genocídio. O que os homens heterossexuais são cis, são ensinados a fazer é genocídio. A gente cresce pra isso, pra, enfim, pra dominar o mundo. E tudo que não for homem, tudo que não for macho, tudo que não for hétero, cis, branco, porque tem esse recorte de raça que é importante, principalmente no Brasil. Então, enfim, isso vai se acumulando, aí de repente o mundo não acaba, cai. Então, no mais alto que o mundo, retomando a sua pergunta, eu tô dando uma resposta muito longa, já foi mal. Não, tá ótimo. Nossa, tá muito bom. Sim, tá maravilhoso. E eu acho que escrever ele foi meio que tentar fazer uma etnografia disso, sabe? Acertar as contas, ajustar, enfim. Mas eu não tinha percepção de que seria um livro com muita coisa sobre sexualidade ou, enfim. Eu fui escrevendo, as ideias vinham, eu escrevi, as percepções, enfim. Quando eu juntei, eu fui ler na prova da gráfica, eu falei, caralho, uau. Então tá, então é isso. Mas eu não quero que a minha literatura fique marcada por isso, sabe? Tipo, ah, nossa, a literatura de um autor queer. Não, pode ser uma literatura queer, feita de um autor queer, mas não quero em absoluta hipótese que isso vire um, sabe? Ah, literatura gay, literatura isso, literatura não. Não, é literatura, acabou. Sabe? Tipo, ah, mulher escreve um livro de literatura feminina. Não, literatura, acabou. Tem o viés da mulher que tá escrevendo, tem o viés da pessoa queer que tá escrevendo, e aí? Matheus, a gente recebe. Tem o viés dos milhões de caras héteros escrevendo seus romances sobre escritores e jornalistas frustrados sexualmente e com bloqueio criativo, sabe? Porra. Entendeu? Essa resposta sua, até fazendo um parênteses, é muito curioso, assim, porque aqui no Rabiscos a gente recebe escritoras trans, a gente recebe escritoras indígenas, a gente escreve, tem uma união muito grande com a literatura negra, e essa resposta que você deu de que você é um escritor queer e não necessariamente precisa ser rotulado como literatura gay, como se fosse uma outra literatura, é uma resposta que está praticamente unânime, assim, as escrituras indígenas que passaram por aqui falaram isso, as escrituras negras que passaram por aqui, eles, a nossa fronteira, a nossa barreira a ser quebrada é justamente essa, é ter uma literatura, existe uma literatura, e as pessoas que estão produzindo vai do seu conceito de consciência em querer ler mais mulheres, por exemplo, até que isso se torne orgânico, porque você começa a entender que mulheres escrevem muito bem, escrevem muito mais que homens, e fica orgânico. Eu acho que a melhor literatura que está sendo feita hoje, desculpa te cortar, eu acho que a melhor literatura que está sendo feita hoje no Brasil e nos últimos anos é a das mulheres. Eu falei isso no dois passados, eu falei a mesma coisa, isso aí que eu falei. Você pega o que o Viravinha fez, como se estivesse, por exemplo, ali que seja de puta, na obra inteira, mas o que ela faz naquele livro, nenhum cara chega perto, nenhum cara chega perto, nenhum cara chega perto, e são ótimos escritores, admiro, amigos ou não, admiro, acho ótimo, mas não chega perto. Não. Não chega perto, porque não tem como. Agora, eu sei que a maioria das pessoas, como isso é uma coisa recente, as pessoas ainda me veem como homem, a falar, você como homem, às vezes eu não rebato, eu não rebato, porque eu falo, tipo, tá, vai, sabe, é cansativo, eu não tenho energia, às vezes. Entendeu? Porque, sei lá, porque a pessoa acha que trans na mulher, porque, sei lá, o que, e aí eu falo, cara, eu não vou entrar nessa briga agora. Entendeu? Mas é uma literatura feita por uma pessoa queer, isso eu não tenho dúvida. O nome binário, chame como quiser, mas não é uma literatura heterossexual, não é uma literatura feita por um homem. Pode ser uma literatura feita a partir de uma pessoa criada como homem, e que lutou a vida inteira contra isso. Isso, talvez. de uma desempenha. A gente tá, a gente tá, pro pessoal de casa saber, nós estamos gravando dia 8 de março, né, hoje o episódio que tá no ar é o episódio com a Tatiana Esquenazi, que foi lindo, hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e isso que o Matheus tá falando me levanta muito um ponto, que eu já falei em algum episódio aqui do Rabiscos, que é as mulheres que estão começando a escrever, criando coragem de escrever, e hoje, graças à internet, elas conseguem conversar. Eu falo isso, inclusive, pra Lua. Rola uma, às vezes, quando a Lua, a Lua tá lançando livro agora, Passageira, livro maravilhoso. Quando ela me mostrou o livro, não só a Lua, mas várias mulheres que mostram o original pra mim, por conta do Rabiscos, que me procuram, eu sinto que tem uma insegurança justamente por conta desse patriarcado, de falar, eu nunca vou ser boa, é uma coisa assim, que eu fui vendo que foi diminuindo um pouco, eu já falei isso pra Lua, inclusive. Falei, cara, você é ótima, você consegue fazer e tal. E eu acho legal a gente falar isso, eu quero até que a Lua fale, agora, dentro disso, Lua, que a gente tá no Dia Internacional da Mulher, eu acho que isso é muito válido levantar, porque o conceito que se cria em torno da literatura parece que é uma coisa sempre de guerra e de disputa, enquanto a literatura ela existe por si só, ela existe por desistir, e quando você tem alguém que tá sendo freado por conta de uma insegurança que é ditada numa sociedade machista, que é ditada numa sociedade que preza pelo patriarcado, pela imposição masculina, todos esses pontos que o Matheus falou, você tem uma sociedade menos artista, menos revolucionária, conservadora, que a gente tá vendo aí, hoje o governo me coloca em homenagem das mulheres, o Bolsonaro faz propaganda com quatro homens pra falar de interação do violência, essas loucuras, é, eu até queria te ouvir sobre isso, se você tem uma ideia. Ah, é a questão que a gente já sabe, né, que esse espaço sempre, por muito tempo, foi dominado por homens, né, ocupado por homens enquanto a gente era colocada pra fazer crochê, pra costurar. Então, é muito difícil romper essa bolha e a questão do fato de ser um espaço também colocado para os homens intelectuais. Então, assim, democratizar também esse espaço é difícil, né, você como uma pessoa entre aspas comum que não veio de uma academia, né, você se colocar num nicho, tentar entrar nesse nicho literário é difícil, porque você lida com muito preconceito, né, e triste porque não é só o preconceito masculino, ele vem de todos os lados, né, então é isso, vamos, a gente vai caminhando, mas tá... Vocês acham que o cenário tá melhor, Matheus? Você acha que a gente tá conseguindo falar disso mais livremente, assim? Sim, sim, sem dúvida, você pega as premiações até, você pega espaço na imprensa e quem tá fazendo a crítica hoje, as mulheres estão... E historicamente, não sei se historicamente, mas das últimas décadas, as mulheres são as... as que estão atuando mais no mercado editorial, né, mas nunca estavam em posição de destaque, então teve um movimento, esqueci o nome agora, é o coletivo Virginia, se eu não me engano. Isso, é isso mesmo. Foi isso, não foi? Foi, coletivo Virginia. Que as mulheres do mercado editorial fizeram um coletivo pra justamente, enfim, ter essa visibilidade, porque por trás sempre tinha, as editoras, a Companhia das Letras durante anos, as editoras eram mulheres, entendeu? Enfim, e a Companhia é a principal editora, né, Brasil, enfim. Mas é... Então, enfim, é... Tá melhor, né? Tem nos últimos anos. O quê? Tá melhor, né? Tem uma melhora, mas acho que claramente não estamos num lugar ideal. Claramente, claramente. Ainda falta bastante. E digo isso sobre mulheres, sobre indígenas, sobre pessoas LGBTQIA+, e todo o resto. É preciso navegar contra o homem hétero branco. enfim, e oferecer visões de mundo que se oponham a isso. É. Que sejam divergentes disso e que tragam outros olhares. Enfim, é... Acho que o próprio sucesso do Tortarado mostra bastante como a gente está, enquanto sociedade, bem disposto a ler narrativas que fujam do padrão, muitas aspas, e sem fetichizar elas, né? Tipo, ah, nossa, vamos ler a história do campo porque não sei o quê, olha como sofrem as pessoas do campo. Não, tipo, olha aquele braço foda do caralho. E vamos ler porque é bom. Enfim, acho que tem avanços inegáveis, mas ainda falta bastante. Um braço para o Itamarinho. Mas é um alívio poder estar vivo e poder ver esse movimento todo acontecendo. Coisa que há 30, 40, 50 anos dá nem errado. É, está fazendo parte desse movimento sobre tudo, né? Pois é, foi dado. Matheus, voltando aqui para o livro, eu tenho muita curiosidade sobre o título Formigas no Paraíso. É um título também de um dos contos. Ótimo, por sinal, eu nem sei qual que eu gostei mais. Eu acho que o primeiro e o... O primeiro eu gostei muito. O mais alto que o mundo. E o primeiro, eu falei com o Tadeu que é uma loucura. Porque eu estava lendo ontem, eu já estava um pouco ansiosa e eu estou vivendo um momento agora que eu separei tem pouco tempo. Então, estou me adaptando ainda nessa coisa de não estar com a minha filha o tempo todo. Então, assim, eu estava nos conflitos e, de repente, lendo aquele conto, eu ia me dando... O meu coração ia acelerando, sabe? Eu ia me dando uma falsa... Já aparecia, assim, aqueles passos... Aqueles passos duros marcados da Karen, né? Eu ia sentindo aquilo dentro de mim, sabe? Cada... Cada passada ali daquela corrida, né? É incrível. Adorei o ritmo que você colocou ali. Provavelmente foi pensado, não sei se foi orgânico, você falou que escreveu o conto em 40 minutos, mais ou menos, né? E esse ritmo que você deu ao conto foi algo pensado para dar ou foi algo orgânico que aconteceu? Olha, eu lembro... Porque ele tem... É incrível como é que aquilo... O ritmo caminha mesmo junto com... Eu lembro que eu escrevi esse conto porque minha mãe tinha viajado e eu estava no quarto dela, acho que porque era cama de casal e eu ainda morava com ela e aí eu estava no quarto dela, minha amiga foi dormir, Cecília foi dormir, e aí eu comecei a escrever e, cara, eu lembro... Assim, eu lembro claramente de eu escrevendo... Minha analista vai adorar saber que eu escrevi o conto de abertura na câmara mesmo, mas eu lembro muito claramente de eu escrevendo e agora eu não sei, eu acho que claramente em algum momento eu acho que eu optei por seguir o fluxo, porque no início ele vai dando... A partir da segunda parte ele vai dando umas pautas e aí quando não tem mais ponto aí eu falei, não, é. Mas aí eu acho que sim, foi uma coisa de seguir um fluxo de consciência. mas eu não sei te dizer quão artesanal foi isso, assim, quanto que eu ratocinei em cima, não faço a mínima ideia. Talvez no final tenha sido mais pensado do que todo o resto, assim, calcular onde quebrar e o que fazer e como encerrar e... Enfim. Porque acho que até em algum momento eu não sabia o que ia acontecer com aquela criança e com aquela mãe. Assim como no último conto, eu não sabia o que ia acontecer com aquele menino, até que me deu o estalo. Eu falei, ah... Aí eu botei. Mas são tons completamente diferentes. Mas, enfim... E sobre o título que eu estava falando, sobre o título do livro, como que você chegou ao título, assim, o conto já existia? Você escreveu o conto depois de... Esse conto foi o único que eu escrevi fora do Rio de Janeiro e de tarde. Todos foram escritos no Rio e de madrugada. Eu escrevi em São Paulo de tarde. Me veio a ideia. Também escrevi em, sei lá, 40 minutos. E aí eu precisava dar um título e botei Formiga Grande do Paraíso. E quando eu juntei, eu não conseguia pensar em uma palavra, sabe? Que juntasse todos e eu não queria ficar pensando muito. Eu tinha que mandar para a Lúcia Riff ler e publicar e eu estava naquela agoninha. Falei, ah, vou escolher. Tinha uns títulos que eu achava bons. E, cara, eu achei Formiga Grande do Paraíso legal e botei Formiga Grande do Paraíso. Depois que eu fui raciocinar, que realmente fazia todo sentido, tanto pela cidade quanto pelo formigueiro, quanto pelos versos de Paulo Henrique Esbrito, né? Agora as formigas estão mais vivas do que nunca. Ainda ontem mesmo devoraram o império. Que eu adoro. Esses versos de Paulo Henrique Esbrito está num poema chamado Memento, do segundo livro dele, se eu não me engano. Enfim, de 1989. Eu adoro. Eu esqueci o nome agora. Acho que é mínima lírica, talvez. Enfim, é um livraço. Paulo Henrique Esbrito, nosso maior poeta, viu? É, ele é foda. Mas eu... É, muito foda. E aí tinha todas essas camadas, mas pensando, mas mesmo que eu não houvesse, eu gosto muito do conto e eu acho que ele resume bem o que é o livro. Essas famílias e essas hipocrisias da classe média, das classes áudas, e tal. E a cena, que eu não vou dar spoiler aqui, mas a cena que dá título, eu amo, de paixão. Eu gosto muito. É muito bom. Eu gosto muito. Não quero dar spoiler aqui, porque eu acho que é uma das surpresas legais. Eu sempre gosto de ler um livro querendo entender de onde vem o título. E, curiosamente, meu livro favorito da vida. Curiosamente, meu livro favorito não tem a explicação do título, que é o 2.666 do Bolanis. Eu preciso ler o amuleto dele e depois as notas para entender de onde ele tirou e qual é a ideia de filosofia. Nossa, eu amo demais. Sou suspeitíssimo. Bolanis, para mim, é adeus. Pois é. Sou apaixonado. Enfim, e toda essa experiência do Bolanis, eu acho que também aparece, viu, no que eu escrevo. De influência, assim, de pensar como é existir num país da América Latina e que violência é essa. Que o Bolanis escreve no começo do conto O Olho Silva no Putas Assassinas, que ele fala mais da violência, da verdadeira violência, não se pode escapar, pelo menos não nós, nascidos na América Latina. Aí ele complementar, no Chile de 1950 e que veria o golpe no Pinochet, mas enfim, na América Latina, não há paz possível na América Latina. É complicado, cara, mas eu acho que vem daí. E aí o título foi isso, foi muito mais uma questão de entender e ver que ali estava o que eu queria falar. Muito bom. Estamos indo para a reta final, pô, que papo bom, cara, quase uma hora de papo, voando o tempo. A gente tem um quadro aqui no Rabiscos que a gente fala na sua estante. A gente pergunta para o nosso convidado, no convidado, o que está lendo, o que indica para ler e é um quadro que o pessoal gosta, eles anotam bastante nossas dicas literárias aqui. O que você está lendo, o que você tem para indicar aí para a gente? Vou indicar mulheres, então. Eu vou indicar mulheres e depois vou indicar o livro que me fez crescer escritor, que eu acho que é legal para... Mas vamos lá. Como se estivesse no exemplo para a Limp Sexta de Putas de Eu Viro a Vinha, que para mim é o melhor livro brasileiro da última década. Eu acho uma coisa rara, assim, um livraço. Tudo Pode Ser Roubado da Giovana Madaloso. Giovana, querido. A Opelação Impensável da Vanessa Bárbara, adoro esse livro. Notas sobre a Impermanência da Paula de Kovac. Tudo Coisa da Nossa Cabeça da Luísa Musnick. Luísa, querida, bem. Entre as Mãos da Juliana Leite. Espera que eu vou andar pela casa aqui e vou pegando... Eu li agora um que eu adorei ano passado, Vozes de Batalha da Marina Colossante. Da Marina Colossante. Eu comprei ele, não li ainda. Um livraço. Ele é Os Aranza também, da Rita, querida Rita, né? Ah, Os Aranza da Rita, de Podestá. Eu li um... Você Não Vai Dizer Nada da Júlia Cordo. Eu li um que... Copo Vazio da Nathalia Timerman também. O Desterro da Nathalia Timerman, que é o livro de não-ficção dela, que é a estreia dela. É um livraço. É um livraço. Eu gosto muito do Desterro. Eu li e pirei. E talvez... Nossa, nem sei o que falar, que é o Parque Industrial da Pagu, a Companhia das Letras, acabou de... Eu não li ainda. A Jéssica que leu e falou pra eu ler que ela gostou pra caralho. Puta que pariu, cara. Que livraço. Não li ainda. Livraço. Anne Hernor, que tá super bombada agora. Eu vou indicar Os Anos, e que já saiu há algum tempo aqui no Brasil, alguns anos, sem piada. E... Por que que estão lançando ela aqui de novo, Daiane? Acho que a gente falou disso no Twitter, não foi? Da Anne? Eu acho que eu postei. Eu acho que a gente falou disso no Twitter. Eu, você e a Jéssica, eu acho. Falamos, falamos. Eu botei Socorro a Cioli, talvez. É que eu tava com essa dúvida, por que que ela ficou ripada aí? É. Ah, e Socorro a Cioli também, é... Oração... É... Ai, o... Santo da... A Cabeça do Santo Oco. A Cabeça do Santo. A Trilogia Esboço, da Rachel Kuss, que eu acho fenomenal, acho fenomenal. Eu também acho. A Câmara Lenta, da Marília Garcia. Eu li agora, esses dias, e adorei. O Meu Amante de Domingo, da Alexandra Lucas Coelho. Conheço. É... O que mais? É... O Clube dos Jardineiros de Fumaça, da Carol Ben-Simon. Manual da Demissão, da Júlia Wehrman. Copacabana Dreams, da Nathércia Pontes e Os Tais Caquinhos também. Controle, da Natália Borges Polesso. É... Desfaços Abandonados, da Luísa Geisler. É... A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e Nunca Houve um Castelo, da Marta Batalha. Sombrio do Turbo. Só livraço, hein? E Oficiado da Verona Cristina. É o nosso instante mais longo, lá do Rabirinho, que daí é esse. E agora, pra finalizar, dois. O Erva Brava, da Pauline Torti. Eu gostei bem desse livro, de bom, que eu vou iniciar agora. Ah, sim. Noemi Jaffe, Íris e as Orquídeas, ou então o que elas ressurram, são livraços. Ou então o que ela escreveu agora, uma novelinha sobre a morte da mãe dela, sobre o luto, que é Lili. Lili, história de um luto, ou novela de um luto. Aí tem Câmera Lenta, da Marília Garcia, e Desterro, da Camila Sade. Eu acho que são livraços. Ó, vários... Eu acho que esse quadro nunca esteve tão frenético. Ó, e o mais legal é que... E o último, que eu vou fazer de um homem, que é um livro que me fez querer ser escritor, a última linha, da última página, que é Uma Janela em Copacabana, do Garcia Rosa, pra quem o livro também é dedicado. Maravilha. Ó, e o mais feliz é que vários nomes que o Matheus falou já estiveram aqui no Rabiscos. Isso que eu acho mais legal. A gente tem... Uma galera aí que o Matheus indicou, tem episódios aqui, pode falar, pode ouvir a Camila mesmo, a Paula de Covate, a Rita, a Júlia, Giovana Mandaloso, que já é sócia da casa, que veio aqui três vezes, a Lini Bey, a galerinha que está sempre aqui com a gente. Matheus, obrigado. Obrigado. Obrigado pelo papo. Obrigado pela... Obrigado, querido. Porra, pela troca. Você gostou? É maravilhoso. Eu amei, gente. Amei. Falei coisas que eu nunca tinha falado, mas que sempre rondam na minha cabeça e que em algum momento eu tinha que falar. Feliz demais de ter falado aqui pra vocês e, enfim, espero que quem está nos ouvindo até agora tenha gostado também. Obrigado. Se quiser, me inscrevam na rede social e é Terra Leste. Isso que eu ia falar, como é que as pessoas te acham, acham o livro também? Então, me achar nas redes sociais é fácil, é Terra Leste, tudo junto. Só no Twitter, que é Terra Leste Underline e no Instagram é só Terra Leste. Segue a resenha de bolsa também, não tenho atualizado tanto, mas vai entrar coisa nova aí, espero que quando sair esse episódio já tenha entrado. O livro, eu sei que está na Livraria da Vila em Curitiba, aqui no Rio em São Paulo está na Livraria da Travessa, está na Livraria da Tarde em São Paulo, está na Janela, aqui no Rio, está na Amazon, se alguém quiser comprar na Amazon, enfim, mas apoie as livrarias de rua, por favor, e enfim, e no site da editora da Paris Silva, um beijo de novo para o meu editor, Rodrigo, Paris Silva, enfim, pode comprar lá, chega direitinho, em pouco tempo, enfim, e nas livrarias, acho que é só mandar um WhatsApp que de repente eles entregam na sua casa, enfim, não precisa nem comprar online, faz por Pix mesmo, vou deixar os links aqui também embaixo, de alguns lugares, aí o pessoal também se localiza, vou deixar também aqui quem está ouvindo no carro, às vezes, no fone de ouvido, deixar também aqui no link o Instagram do Matheus Lua, obrigado, minha amada Lua. que delícia de conversa. Obrigado, queridos, muito obrigado mesmo. Boa noite para vocês. Obrigada a vocês. Boa noite. Pessoal de casa, lembrando que quinta-feira tem cabine do filme aqui no Rabiscos, com a Carol Pedrosa apresentando. Beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. e aí a